Veja minha opinião sincera sobre a forrageira TRF400, mas antes se inscreva no canal e deixe seu like e assista ao vídeo até o final. Isso vai me ajudar o galeguinho das imburanas muito. Vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo. Salve pessoal do canal. Pessoal, o pessoal me pergunta muito se a forrageira TRF400 aguenta muito rojão, né? Aguenta moer muita coisa nela. Pessoal, o segredo dessas forrageirinhas aqui, ó. Ela só é duas lambas. O segredo dessas forrageiras aqui é você ir moendo devagarzinho, pessoal. Não adianta você querer moer muito de uma vez que ela não aguenta. Ela não aguenta muito rojão não, entendeu? Não aguenta você botar muita coisa de uma vez que ela vai travar. E poderá futuramente ela estragar aqui o rolamento aqui, ó. Ela ser moendo, forçando ela demais, entendeu? O segredo é você ir sempre colocando devagarzinho. Tem que ser com paciência, porque ela é pequenininha, pessoal. Bem louco! Ela só é duas lâminas, ó. Duas lâminas. Nessa forrageirinha aqui que eu morro aqui a ração para as vacas aqui, pessoal, ó. Ela é pequenininha, pessoal, ó. Só duas lâminas, ó. Monofásica. Eu ligo ela aqui, ó. Eu já moei aqui a manaíba aqui, pessoal, ó. Depois eu vou moer o milho. Milho na espiga. O que dá mais trabalho para a mão é o milho. O milho tem que ser mais devagar ainda. A manaíba não. Manaíba ela moe bem. Essa manaíba aqui, pessoal, ela moe bem, ó. Agora o milho tem que ser com mais paciência. Senão ela trava. Então, pessoal, daqui é a forrageirinha TRF400 monofásica. Dá para quebrar um galho, pessoal. É boa. O segredo é ir com paciência, devagarzinho, e dar tudo certo. Que lindo, cara! Para quem já vem aqui para cá. Atrás de eu ir comer uma espiguinha de milho aqui, que eu sempre dou ela. Aí, pessoal. Aqui é Piauí. Nordeste Piauí. Alô, pessoal. O vídeo de hoje é só esse mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu!